Então, mas... Mano, aquela época era muito bom, mano. Aquela época ali, tipo... Você tinha prazer de fazer live mesmo. A galera... Primeiro, hoje em dia que acabou... Eu vou ser bem sincero, eu gosto de fazer live ainda, mas eu... Vai lá, vai lá. O teu negócio caiu ali no banheiro, vai lá. Vai lá, vai lá. Mas o que acabou diminuindo um pouquinho a vontade, é, mano, é tipo assim, a galera só quer receber prêmio. Então a galera não vem pra te assistir. A galera deixa ligada lá a live e sai fora, mano. Sim. Então ela vem lá pra ganhar presente. Aí você faz a live bem feita mesmo. A galera vem pra fazer, ela vem querer isso. E além disso, mano, aí você vê a concorrência desleal, né, mano, das pessoas que usam esses programas pra acrescentar público. Aí... É, acaba... Já teve algum momento que você pensou em desistir? Algum momento muito difícil, assim, que falou, nossa, esse momento, esse mês... Desistir não, cara. A sociedade nunca, nunca foi de desistir, assim. Nunca... Nunca tive esse problema psicológico de... De... Como que eu posso falar? De desanimado, de coisa... Abandonar tudo. Não, não. Nunca tive isso daí. Mas, tipo assim, você acaba falando, mano... A live vai ser como? Vou tentar fazer uma coisa diferente aqui. Aí você cria uma coisa diferente, já criei várias coisas diferentes, porque... Que não, não... É... Nós criava naquele tempo, né? Então você cria uma coisa diferente, aí o cara vai lá, assiste a live, vai lá e copia a coisa de você. Aí o cara que tem o... Aí o cara usa o bagulho, aí o cara vai lá, copia, e aí você que fez o bagulho, né? Faz o bagulho diferente, o pessoal copia. Aí você acaba desanimando, velho. Porque você fala assim, vou ficar... Vou ficar me matando, trazendo coisa, novidade pra quê? Sim. Entendeu? Aí você fica meio desanimado, cara. Nem criar conteúdo, entendeu? Não, com certeza. Até porque às vezes você cria uma coisa e outra pessoa faz algo por cima, copiando aquela ideia, e às vezes tem até mais sucesso, desanima mesmo. Sim. É uma coisa que, não, você vai olhar aquilo e fala, caraca, e agora, né? É o momento que você fala, não acredito, esse tipo de coisa não... Não, mas isso às vezes não é nem culpa da pessoa, porque, tipo assim, eu copiei muitas coisas de várias pessoas também, e as pessoas vão copiando, daí é normal. Sim. Mas acaba você saindo o copiador. Exato. É esse o problema. Você sair como copiador de uma coisa que você criou. Sim. Não é foda? É. Você criou mesmo? Tipo assim, você criar algo e só porque a pessoa tem mais público, a pessoa pega essa ideia e aí sai ela como ela... Mas isso aí, quem vê, isso aí, sabe o que faz isso aí? É o público, não tem... É inocente. Mas é isso que eu tô falando. Pra ele, igual um exemplo, não é briga. Um exemplo, um exemplo. Sem seguidor, eu tenho mil. Pra não ser os dois muito alto. Se você falar, não, o God me chamou de feio e eu falar que é mentira, ninguém galera vai acreditar se não tiver uma prova realmente. Nem mim, que eu sou maior. A pessoa vai estar sempre do lado de quem é maior. A não ser que eles vejam alguma coisa do seu dia a dia, que você é um cara ignorante, que você é aquilo ali. Mas é nesse ponto que eu tava falando com o Biel. No ponto de que, tipo assim, acaba desanimando você criar conteúdo quando você não tá com muito público, entendeu? Ah, você cria uma coisa diferente que dá certo. Eu acredito que dá certo. Mas pra quê? Pro cara vai lá copiar, daqui a pouco o público chegar de mim e falar que eu tô copiando do cara. Mesmo pegando a data. O cara pegar a data, só ouviu? Tá uma semana antes. Sim. Ah, você tá aqui porque você descobriu que ele ia fazer isso. Você quer um exemplo? Um exemplo, eu acho que foi o primeiro que eu vi fazer um, dois, três, deixa o like, foi o Pets. Primeiro que eu vi fazer ele. E quem foi o segundo? Segundo. Não, eu fiz isso também. Eu já fiz isso. Nada. Mas o pessoal falava que era o Nobruck que criou. Sim. Porque o Nobruck é maior. Sim. Entendeu? Então existe essa, entendeu? De a pessoa, da galera. Não foi o Nobruck que ele criou. Ele só fazia, né? Só fazia. Mas liga o que foi ele criou, né? A galera... Fala que foi ele. Fala que ele atacou o piano nobruck. Aí como você vai chegar aqui e fazer um bagulho que você criou, você vai desanimar, pô. Você vai acabar desanimando. Porque aí você começa a criar coisa e o outro vai lá, pega a tua ideia e passa por... Pega e usa, véi. Entendeu? E isso, eu vou falar, isso daí, não tô falando que o criador tá errado. Porque eu também já fiz isso, Góes. Eu também já fiz isso. Peguei um vídeo de uma vez de um menino que tinha criado e tinha mil seguidores, mil e poucos seguidores. Eu vi um vídeo dele que ele tava subindo em cima de Factory, véi. Por trás. Foi um dos primeiros vídeos que tinha. E aí eu falei, eu criei, hein? Meu vídeo raipou. Porque, tipo, ninguém tinha feito isso daí. E ninguém que tinha... Eu tinha colocado em outra plataforma de vídeo, sabe? Então ela bateu, acho que um milhão ou dois milhão. Não sei quantos milhões bateu. E, tipo, o moleque lá não bateu tudo das visualizações, entendeu? Então, tipo... É difícil criar conteúdo hoje em dia, mano. Porque, tipo, um vai agulir no outro. Mas eu acho que o conteúdo do Free Fire tá saturado já, né? Você que viu os cortes aí, que for postar algum corte aí, pega o link do canal Godwins e põe na descrição pra dar uma fortalecida também. Vocês podem pegar o corte tranquilo, não vai ter strike, direitos atrás, nada. A gente não vai fazer nada. Só que você pegar algum corte aqui e coloca o link do canal Godwins também pra você poder estar ajudando o canal também, beleza? Lembrando que é na Twitch, galera, que sai o ao vivo. Deixa o like, compartilha, ative o sininho das notificações, que é muito importante. Obrigado você que assistiu. Agradeço mesmo. E até o próximo. Mightos... Môja alguma coisa... Môja mesma. Môja mesma.